Há um tópico sumamente importante e sério aqui na Aruba, porque, lamentablemente, na Aruba também não tem problema aqui. Sin embargo, apesar da seriedade, há um tópico muito contento. E tem um tópico muito motivo para estar contento com o rapport de upgrade de Aruba que nos dá um melhor ranking para o que se trata de traficação de gente. A maneira que o Aruba está há três anos, a Aruba é uma watch list, e há três anos a longo. Nós temos uma roupa dura, nós movemos tudo o que nos pode mover, para nos poder conseguir que a gente tenha um tópico muito emocional, e isso é um motivo que a gente está assim, assim, contento. Aruba está perto de Venezuela. Por um simples fato de uma crise migratória de Venezuela, Aruba, sua cercanidade, está em queda, um ponto de interesse para os americanos. E, por isso, os americanos não colocam extra atenção para nós, e agora que nós vamos revisar todos os sistemas, todos os processos, e chegam à conclusão com nossa razão, essa melhoração é considerável. Para isso aqui, um para o bem, na Turca, se é possível, e um para o trabalho grande que eu quero assim. Para isso aqui, nós compreendemos que Aruba agora que nós por guardo, o que eu considero como um best practice para a região e para a Isla na SES, que nós temos um dia pouco Isla na Caribe, que está dentro dos, e que nós vamos pedir para ajuda a outra Isla na També, que é a experiência que nós temos aqui. E se nos pode ler, o que eu tenho que escrever para o reporte mês, se nos põe a slight, e para mim, e para mim, e para mim, a sheeta tabessa, the government demonstrated overall increasing efforts compared with the previous reporting period, considering the impact of the COVID-19 pandemic, if any, on its anti-trafficking capacity. Therefore, Aruba was upgraded to Tier 2. E isso aqui é algo grande para nós. Pero agora, é importante para nós mantermos o ranking aqui, e se pode melhorar. Para sobrar, se nós não mantermos o ranking aqui, e nós vamos depois de três anos na watch list, vamos automaticamente para Tier 3, se vamos ter melhorado. Se nós vamos no Tier 3, é isso aqui, nós vamos dar um gigantesco para Aruba, dar uma imagem de Aruba, dar um econômico para Aruba, dar um terreno de turismo, para sobrar que, no momento em que o State Department está, sim, que não está quase suficiente para evitar a traficação de renda, não vai pôr um aviso na website para o turista estar mais alerta agora com a minha Aruba. Se não está, sim, se nós não vai ter dois, ele tem consequências devastadoras para nós aqui. Pois é muito importante para Aruba, para nos manter o ranking aqui, para nos melhorar o ranking aqui também. não está de recuperação, não está dependendo enormemente do turismo, e pensei, agora aqui é muito importante para turismo, para turismo de uma turma de uma banda. Pois é, combater a traficação de gente, não tem demanda somente de 6 MMA, não tem demanda somente de governo de Aruba, tem demanda de turismo de nosso país. Pois é, nós estima o país aqui, e nós não queremos ter gente de um país aqui, que eu estou guardando, abusar, me amei de nós, e pensei, não é bem com campanha, também de abrir o povo, mas nós temos que abrir o nosso povo, para o tipo de caso aqui. Se uma pessoa, está guardando, trece na forma, ilegal, para outro país, e está guardando, de privada, sua liberdade, de poder, e sai, ora, coi queiar. Se essa, ora, vai banco, tem um renda, também, que vai vigilar, que coi que está, assim. O ocidente, do barrio, Botamira, ou, 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 e dão atenção e sustentam o nosso departamento, o nosso coordenador, mas nós fazemos o nosso esforço na internacional também. A parte de a carta, a reunião que eu vou fazer aqui, a semana passada em setembro, agora com o me doutor em New York, me reuni também com o Deputy Assistant Secretary for Caribbean Affairs do State Department, a senhora Barbara Feinstein, e me expliquei no momento o quão importante é que está para nós. E para nos ajudar, é hora para nós. Não, vai ter três, mas vai ter dois. E me expliquei que é hora, não me mandou a gente por compreender um pouco o que está atrás aqui. E me estou contente que o esforço de nós cada um contribuiu no logro aqui. Mas eu trouxe a minha vida, nós temos dois, a outra responsabilidade de cada cidadão do nosso país para nos manter exatamente também, para estar juntos, nos combater. E tem algum ponto que eu falo como cidadão, se eu mirar algo, quando eu não estou sentado, quando eu não estou confortável, eu vou poder meld, eu vou poder reportar. Tem uma rede de mídia no social, e não vou ter que buscar cmma, cmma, se eu for deixar esse slide com informação aqui, ela pode ajudar, eu espero que é bom. Também tem um hotline, um número de telefone, que está 592-3231, ou na oficina, que está 597-5223, ou via e-mail, info.cmmaruba.com. Aruba não persiga a maneira como nós estamos trabalhando, tem gente que quer com 13 pessoas de forma ilegal, Aruba. É algo permissível, é algo bom, é algo noble, é algo normal, lamentávelmente, é não está. É contra a lei, especialmente se você tem 13 pessoas e você vai abusar de ela. Já acaba na Aruba, um de cada seis pessoas, da pessoa indocumentada, fora da Venezuela. Nossa responsabilidade está para regularizar isso aqui e para percurar que você rende-te um bom nível de vida, uma qualidade de vida. Mas nós não conseguimos para virar um de cinco, um de quatro, um de três. Nós estamos muito honestos com nós, porque a Baranca aqui tem sua limitação. Nós estamos na isla, aceita a primeira limitação, e nós temos a limitação na financeira, pois lágrimas nós, e tudo o que me saíram assim, na forma regular, não na forma irregular ou ilegal. E se é um viajo a mais, é peticão na intercomunidade, para juntos, nos queda alerta, e para, ouro que tem um caso, como está assim, que o Kina na porta em traficação de renda, não está 13 renda de exterior, não está lágrimas em 30 salas, ouro que não quer, não passaporte, ouro que está, se dá-me de um exemplo, ouro que o banco, ouro que o banco, ouro que o banco, ouro que está na terra, se passou parte de placa, não por baixo, talvez para a família, para não ser mais outro caminho, é tipo de caso, que por passar na Aruba, para evitar, com essa verdade, que passa. Eu quero finalizar, agradecendo, Janete Barres, agradecer a minha colega, ministro de Justiça, ministro de Roco Chong, que está querendo, que está aqui, que tem uma visão, para essa Aruba mais segura, e que está sostenendo, o departamento, e é ponto de coordenação também, e ojalá, que nos mantenha, e rei, tem aqui, para basta tempo, e se por, melhorar, para não ter uma vista, acaba, está marcha pouco, isla do Caribe, tem tir 2, que nós temos, considerando, meus roupos, roupos, dichosos com isso aqui, e claro, sempre traja, para seguir melhorar, e compromisso, de nos governos, para seguir melhorar, e agora, nós estamos contando, com a comunidade de Aruba também, para ajudar nós, desde aqui.